Casa, lugar de acolhimento, afeto e carinho. Onde você constrói as primeiras relações e recebe todo o cuidado e apoio. Mas a realidade não é feita só de amor. 63% dos jovens LGBTQIAP+, se sentem rejeitados dentro dos seus lares. Gays, lésbicas e transgêneros que foram expulsos pelas famílias. É aí que os games se tornam o refúgio perfeito para criarem seu próprio universo. Foi pensando nisso que um produto feito para deixar todas as casas coloridas resolveu virar o jogo. Brastemp Retro apresenta Meta Love Dentro do Havaquim Life, um dos maiores jogos de simulação de vida real, transformamos o Frigobar Retro em um símbolo de amor e orgulho à comunidade LGBTQIAP+. Cada compra da Retrozinha para decorar sua casa dentro do metaverso vira uma doação real para uma casa de acolhimento. A Casa Nem. E para contar essa novidade, além de uma campanha digital, convidamos Mandy Candy, a maior streamer trans do Brasil, para fazer um open house cheio de amor. E aí, galera? Cheguei! Mimamos a galera e enchemos a festa com muita gente bacana, que se divertiu com a criação de seus avatares e de suas casas virtuais. Gente, eu não estou superando esse arco-íris voando no meu rostinho. Não deu outra. A comunidade se engajou com tudo. E os resultados? GG. Na semana de lançamento, a Brastemp Retro foi o item mais vendido dentro do Havaquim Life, aumentando as doações para a ONG Casa Nem, mostrando que sua casa pode sim ser um lugar de acolhimento e apoio. Então se amem, gente! Seja quem você quiser ser! Além de celebrarmos todas as formas de amor no mundo virtual, fizemos a diferença no mundo real. Brastemp.